Seus animais de tetas, mamíferos, nerdinhos do meu coração, essa é uma série que a gente está começando hoje, neste vídeo, neste episódio chamado do Bronze em Diante. Eu não sei quantas partidas eu vou fazer, eu não sei se vou até o Platino, se vou até o Diamante, se vou até o Mestre, não sei. O básico é, eu quero te ajudar a subir dos elos mais baixos até o Platino e o Diamante. Devales, e aí eu quero que vocês do canal me ajudem muito, todo mundo que viu esse vídeo ajuda muito, porque nos outros vídeos vai ter sempre gente perguntando Ah Ogro, por que você está jogando assim? Ah Ogro, por que você está jogando para valer? Ah Ogro, por que você está trocando um pouco o personagem? Basicamente, nós vamos determinar aqui, para nós todos que ainda acreditamos na ranked da Blizzard e do Overwatch, quais são os parâmetros pelos quais o jogo te avalia, ok? Hoje, o que sabemos? Existe, até o Diamante, o mod de performance, ou seja, quanto melhor você jogar com o personagem, mais pontos você ganha. Então eu poderia jogar no bronze, com um personagem que eu não domino, poderia jogar no bronze mais light, eu quero sair do bronze o mais rápido possível, então eu vou pegar algum personagem, que seja bom para a composição, ou que eu manje de jogar, e vou tentar arrebentar com o jogo o máximo possível. Ah Ogro, isso não é sacanagem com quem é Loelo, isso e aquilo, não. Basta você também, que é Loelo, pegar um personagem e fazer os melhores números, arrebentar. Não importa ganhar a partida, não importa perder a partida, faça os melhores números. Eu vou também escrever na tela, quantas partidas nós fizemos, e qual foi a média de ganho por partida, ok? Aí vocês podem avaliar o quanto esse mod de performance está desempenhando na sua ascendência até os elos superiores. Outra coisa, toda vez que nós mudamos de personagem, a gente perde toda a carga de suprema acumulada. Então eu vou tentar mudar pouco de personagem. Essa é uma das máximas que atrapalharam o sistema de performance da Blizzard, e não foi anunciado nenhuma mudança, tá? Então, basicamente, as regras que estão sendo seguidas neste vídeo e nesta série, são as regras que o time do Jeff Kaplan colocou em vigência na temporada 8. Então tem mais de 5 temporadas que não existe atualização na ranqueada do Overwatch. Mais de 10 meses. Então vamos seguir isso aqui. Eu vou dar mais detalhes conforme a gente for jogando. E no final de cada step, de cada degrau, por exemplo, saiu do bronze e para o prata. Eu vou fazer um videozinho geral de erros, de concepções equivocadas, que aquele elo tem, tá? As coisas que eu notei. E aí no prata eu posso dizer as coisas que melhoraram e as coisas que pioraram. Tudo bem? A gente vai falar de picks, a gente vai falar de composição, a gente vai falar de gerenciamento de cooldowns, uso de supremas, a gente vai falar de posicionamento, movimentação. Então, se amarre aí, fique com bastante atenção na série, porque eu tenho certeza que vai agraciar todos vocês, que vai ser ótimo para todos vocês. Então, olha o posicionamento. Queridos, posiciona aqui em cima do posto de gasolina. Chega aqui, ó. High ground, high ground. Aqui. High ground, infelizmente, é um Pokémon lendário. Você é o ogro, mano? Não, eu sou o dono do posto. Vem todo mundo para cima do posto aqui. Serião, é o melhor. Boa, aqui, ó. Parte do time, eles entendem, ó. Eles não sabem porquê, mas já que você chamou, eles entendem, né? Vou segurar aqui com o calorista. Eles não entendem exatamente porquê, mas eles sabem que tem alguma coisa ali. Eu vou jogar aquela bola na diva e pode ver que ela não come a bola. Isso é bom. Vamos lá, queridos. Ok, eles têm o Reaper. O soldado não me deu um xablau até agora aqui, o que está bem curioso. Então, ó. Olha no peixe outro gato. Ah, ogro, mecânica. Não, olha no peixe outro gato. Está amiginho daqui. O nosso Ryan foi bem louco ali, ó. A gente vai ajudá-lo, porque, né? Tô voltando, tô voltando. Matei dois, tô... Matei dois, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Nosso Ryan tá aí, tá suave. Vamos recuperando recurso. É isso aí. Nosso Ryan tá safe, tá... Vamos contestando a carguita. Caralho, esse medalha já pegou o ult. Vai, fulg agressivo, Ryan. Tô com o tibos. Fulg agressivo, fulg agressivo. Nervoso. Sangre no olho. Vai, vai, vai. Mata tudo, mata tudo. Mata tudo. Você tá roxo, cuidado. Você tá roxo. Tudo bem, tudo bem. Fulguei também. Caralho, caralho, caralho. Eu tenho um Ryan do meu lado. Caralho, eu tenho um Ryan do meu lado. Parecinho, você... Põe o escudo na carga, Gorissa, e segura lá. Vem, me ajuda, vem, me ajuda. Ok. Ah, não, velho. Meu Deus do céu. É, eu não vou morrer, não. Vou ficar aqui bem de boa. Espero meu time. Eu sabia que era isso, né? Simetra pulando pra ver se chega mais rápido. É, aí você tomou um abraço, né, meu brother? Aí você tá me trollando. Aí tudo. Aí. Tá no time. Boa, boa, Gorissa. Vai, 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 vai. Ok. Ok, o Tarun. Só recua, velho. Se mata aí, não vai ter briga agora, não. Duas horas pra Orissa chegar. Ali era o... O Ryan morreu. Aliás, não tem por que ter Ryan e Orissa. Mas o Ryan morreu. Assume a Orissa, assume o papel de main tank, tá ligado? Nossa, simetra ali, tudo bem. Aqui, ó. High groundzinho, ó. High groundzinho BR. Já tomou, já morreu. Vamos farmar um pouquinho de... De carga aqui. Vamos errar o grupo aí, time. O de útil. Kadam. Ó lá, Kadam. Será que eu consigo solar esse... Esse zeniato? Forçamos a transcendência, brother. Forçamos uma transcendência. Vai ter que nerfar. Aí o tanque tem que descer ali. E... Aí fodeu. Ele tomou outra, né? Olha só. A maior DPS. Vamos contestar isso aqui. Vai, Orissa. Desce, bradezinho. Subimeço minha vontade. 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 Ok. Vai dar o charge louco de novo, ó. Investida louca. Ok. Deboquei o moleque. Valor. Então é o seguinte, queridos. Vou levar a droga. Joga orientado a objetivo. A carga não deve avançar. Avisa a galera pra fazer carga. Oh, meu Deus. Pra ficar na carga. High ground sempre que possível. Ok. O Ryan engoliu um pneu. Não faz mal. Tá. Eles estão vindo por trás, ó. Estão vindo por trás. É perigo. A gente dá pra pegar essa Ana aqui. Ah, eu somei. Aí tem que ter um pouquinho de movimentação. De moral. Mojo, você tem como ressar aqui em cima? Eu acabei de ressar, mano. Acontece a carga. Não deixa eles levarem, não. Anda, véia cega. Boa, boa, hein. Boa. Anda, véia cega. É a Ana Scuddy, na verdade. Boa. É, é, é. Morri, 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 morri. Tá aí, não. Trap. Caralho. Aqui, Marcia. Atrás de você, Marcia. Aqui, Marcia. Ai, meu Deus. Caralho, véia. Falar em veria cega, hein. Red Menace. Eu vou atrás desse Red Menace, velho. Eu vou atrás desse Red Menace. Não, 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 não. Vou atrás desse Red Menace. Morre o DPS. Falou. Morre o DPS. Falou. Morre o DPS. Falou. Morre o DPS. Falou. Ah, não, véia. Pô, bosta. Matei dois morri. Nossa, eu tô sozinho. Eu me extrairei. Calma, aguinho. Tem um pouco. Não tô querendo lutar. Eu tô de ult, mano. Não tô achando espaço. Tem que combinar ult. É, então. É um pouco difícil. Espero que eu tenha ult. Aí vocês dois ultam. Suriburro. A carga já foi em tre, queridos. Não briga aí, não. Briga aqui atrás. Por aí, não. O Ryan caiu lá. Eu tô preso aqui. Se eu for pra frente, eu vou morrer. Vai não. Você tá comigo. Vem. Ah, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu vou morrer. Já era. Eu tento a arma. Preciso fazer. Eu tava muito a terra. Quem puder pegar um high ground é bom. Morre o DPS. Morre. Morre. Não morri. Ah, time. Boa, Guigui. Boa, Guigui. Guigui tá de rogue god aqui, ó. Rogue god. Vamos lá. Redmenassi. Redmenassi. Ó, matei um já. Ok. Óculos de proteção táticos ativados. Boa. Aí o nosso Ryan pega pra, né, contestar a cara, porque é isso que ele tá pra fazer. Genial. Morre o DPS. Ryan, não dá essas investidas loucas não, bravo. Matei, matei. Relaxa. Boa, boa, boa. Jura aí, morro. Boa, Guigui. Boa, Guigui. Deixa ele de refém. Mata, 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 mata não. Mata, não. Mata, não. Deixa eu de refém. Como assim? Chama refém, porra. Tô chegando. Tô chegando com tudo. Esse cara não conhece refém, velho. Esse cara não conhece refém, brother. Mouse, matei sem querer, velho. Não sabia. E aí, Maligos? Música Você queria que, tipo, o suporte tivesse que salvar ela e a gente matava o suporte, era isso? Poxa. Só tem os dois tanques, velho. Vai, time. Beleza. Espero o resto do time, espero o resto do time. Acontece agora não. Não, Rogue, porra. Né? Espero o resto do time. Não acontece agora não. É a mesma coisa de desce aí e gasta sua suprema. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Desce aí e gasta sua suprema. Vai, entra na carga. Ok. Celo, não, não, não. Queridos, querem ganhar isso aqui? Sim. Fala. Tô ouvido. É o golpe que eu quero, né? Navio pirata. Ah. Pega um baixo aí. Bastion na carga, oriça. Deixa que eu curo Bastion, qualquer coisa. Tem que ter gente pra matar. Não é melhor só pegar Bastion quando a gente conquistar de verdade o corpo. Não, suave. Tá suave. Acredita. A Mercy pode dar... Ah, eu vou de Bastion. Sendo assim eu vou dar escudo pro meu amigo. Mercy. Põe o escudo na frente da carga e a gente vai todo mundo junto. Mercy dá boost de dano pro Bastion. E Bastion, não tem medo de bater em escudo. Isso, não tem medo de bater em escudo. Se o Ryan tiver com o escudo erguido, deleta o escudo dele rapidão. Você vai ter a cura. Os caras não tem flanco, não tem mecânica pra fazer isso. Vão só atropelar isso. Pegaram o Bastion quando conquistaram o ponto. E abre no YouTube a música do David Jones aí. Do navio pirado, do holandês voador. Que dá mais emoção e aí funciona melhor a tática. Não precisa de oriça e Ryan. Pode ser oriça e porco. Gigi, vai ser o porco é bom, velho. Eu vou de porco então. Porcão, é isso. Pode ser, troca aí. Não, deixa a oriça. Era a melhor oriça. Gigi, você faz a oriça? Deixa a oriça. Deixa a oriça. Só confia na cal. Troca aí, Gigi. Troca pra oriça, Gigi. O Gigi de hog era melhor. Porque o Ryan não vai fazer nada. Se bem que o pessoal não defende em cima. Troca pra hog. O pessoal não defende em cima do ponto, né? Não, meu Deus, velho. Que paz atrás. O pessoal não defende em cima do ponto. Isso é bem curioso. Pode sentar aí embaixo. Tô contigo. Só fuzila o escudo lá na frente. Só vai. Tô fuzilando, tô fuzilando. Chega mais perto da Kagi. Chega mais perto da Kagi. Você precisa de linha de visão, velho. Pronto. O escudo do Ryan quebrou. Vai, vai, vai. Pega um outro ângulo e vai. Vai empurrando. Valeu, valeu. Eu falei com ele que essa galera não teria... Calma, calma. Deixa eu matar. Vai baixo. Vem, 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 vem. Bom. Não precisa matar tudo, não. Só vem. Como é que eles pegaram? Pera aí, pera aí, pera aí. Nós precisamos de uma Ana ou um hog pra dar hook nesse baixo. É só isso, velho. Se enquanto eu morrer de novo, eu pego. Eu não tenho dano, ó. O Gui, troca pra... Atravesse em a igreja. Pera o que? Troca pra... 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 Mato baixo. Boa, baixo um down. Vou pegar... Vou pegar a root. Baixo um down. Cadê o nosso... Nosso baixo? Tô aqui, no meio da briga. Solta. Falou. Vai, vai, vai. Vou subir no ponto. Vou subir no ponto. Sobe, 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 sobe. Tô indo. Cameroyne, Cameroyne. Tô contigo. Pronto. Me cura, me cura que tem uma Ana me atirando. Pronto, calmação feita. Tô focando em vocês, eu acho. É pior do que vocês pensaram. Fica em curar os outros. Cadê, cadê ele, cadê ele? Tá ali em cima, relaxe. Relaxe, relaxe. Só quebra a linha de divisão. Boa, matamos. JG. Pronto, só vamos desse jeito. Me cura, me cura, me cura. E já era. Me cura, me cura, vai ser a ulti. Nossa, não tem pra nada. Aham, vamos pela ulti. Me curto pela ulti. Ainda não. Calma, vamos juntos, vamos juntos. Tô chegando. Trega, boa. Só isso. Nossa, essa ulti de Torb foi monstra, velho. Tô chegando aí, tô chegando. Tô chegando, hein. Eu vou demorar. Tem que quebrar aquele baixo. Tô ultando baixo, tô ultando baixo. Só vai. Me espera, me espera aí, guys. Me espera aí, me espera aí. Puts. Cadê o baixo? Ele tá ultado. Agora fodeu. Só quebra a visão, só quebra a visão. Morre não, morre não. Tá ultadado. Por isso que a gente precisa de uma... O Rog tem que hookar esse baixo pra tirar ele do mod Sentry, tá? A gente tá queimando os escudos, solta o Rog. Volta, volta. Recurma, recurma, gente. Recurra, recurra. 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 Cadê o baixo? Exatamente na frente de todos. Mano, pega a Oriza. Ao invés da Mercy se rolar uma Ana pra jogar granada no baixo, é só isso que a gente precisa, velho. Que o baixo não se cura. Troca a rain pela Oriza. Não, a gente não enxerga aqui. Olha esse baixo, velho. Ou então ele simplesmente me ignora. Não precisa me proteger, velho. Não precisa me proteger que eu vou tentar. Ana down. Você não pode ir na frente sozinho assim, Gui, caralho. Tem que ir com o time, velho. Depois do cima, por quê? Ascendência. Não vai dar, velho. Vamos na direita por cima e aí eu mato esse Bastion e a gente mata todo mundo. Só precisa me dar tempo pra matar o Bastion, velho. Por mim, eu acho mais fácil. Vamos lá. Vamos na direita por cima. Por cima, time, vem. Vem tá recuado. Espera eu chegar. Usa a barreira quando eu falar. Vem pro dentro da caverninha aqui. Vem, 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 vem. Vem junto comigo. Vem junto comigo. Monta o Bastion, põe o escudo. E foca, velho. A gente precisa do Hulk e do Rog no baixo. É isso. Pronto. Só vai, só vai. Agora carga. Nossa, velho. Agora o Dash vai entender a essência do Bronze. Falaram no chat. Porra. Aê, foi. Foi? Foi nada. Toma aí. Ó, o Bastion tá sem escudo, velho. Peraí, tô feio. Cadê o Lysso? Que droga. Errei. Peraí, baixo. Vai me curando. 10, 10, baixo. 10, baixo. Calma que eu tô recarregando. Vai me curando. Me cura. Pronto. Morreu. Eu vou pular na cara. Fala, os caras vão entrar em choque. Nada, isso tá embaixo. Tô vendo ninguém. Só vai com a carga, tá suave. Ok. A carga não pode passar, hein. Boa. Bastion down. Go, 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 go. Você entra na carga, Bastion. Junto com o escudo oriça. Eles não sabem fazer um navio pirata, Bradesinho. O escudo oriça que eu não tenho. Serião. Eles não sabem fazer um navio pirata. Peraí que eu preciso atender a porta. Puts. Boa, boa. Vai. O cara não tô pra nada. Ó, desbloqueei o bonitinho da oriça. Eu desbloqueei o bonitinho da oriça. Boa. Eu desbloqueei o bonitinho da oriça. Acho que vai levar todo mundo agora. Eu desbloqueei o bonitinho da oriça. Deixa eu ficar aqui na frente da Ana pra ver se ela me cura, ó. Eu desbloqueei o bonitinho da oriça. Tipo, sério, velho. Qual o comando que mostra quando o ogro fica puto mesmo? Exclamação pistola. Puto. E agora, capitão? Agora você se vira aí. Selecione o seu... Não tem filho desse tamanho, não. Eu desbloqueei o bonitinho da oriça. Ah, vai defender, velho. Ferrou. É só ficar em cima do... 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 Pôs de gasolina. Pega a oriça. Põe o escudo lá. Tem baixo. Só ficar lá suave. Pôs de gasolina. É outro super. Eu sei... Eu manjo de niato e... Não, tá ótimo aí. Tá ótimo. Eu sei suave. O cara não pega a oriça, né? Mas tudo bem. Cara, aqui dá bom. Ele tá lendo que chato de caralho. Gus, tô lendo os dois. E aqui ninguém pega a oriça. Eu vou... E aí? Eu vou Roadhog. Venha. É que, mano, é melhor ser a oriça pra botar o escudo aqui em cima do posto comigo. Tá suave. Só ficar em cima do posto, querido. Se defende em cima do posto. Mas não há tem um rei? Não, velho. Eu acabei de falar. Eu acabei. Se defende em cima do posto. É isso. Deixa a carga dar a voltinha lá. Tá ligando. Ô, rei, só não fica na minha frente, senão eu não consigo ver nada. É, é isso que... É. Melhorou? Valeu. Tá, tá bom, tá bom sim. Vamos lá que tá dando bom. Vamos lá que tá dando bom. Ah, foi meu escudo. Por isso que não precisa de duas oriça. Sim, coloca dois escudos na frente do meu. Quando o teu estiver falhando, eu coloco o meu. Aí dá certo, aí faz uma. Aí dá certo, aí faz uma. Só cuidado com as costas, velho. Vê se tem baixão de novo, me aviso. Não, estamos tendo cuidado. Eu tô atrás do baixo. A gente gosta. Sem baixão de novo. Isso vai ter que ir a coisa sem fim. Ana DPS. É isso que tem. Tá dando certo não, hein. Só for uma escudo. Eu vou parar a carga. Ô, Reinaldo. Pisa lá, pisa lá. Pisa na carga. Não tá dando certo. É só isso. A carga só não pode... Não tá dando certo, não. Ninguém desceu pra contestar, velho. Então, é um negócio tão... É um negócio tão básico que eu nem falei nada, velho. Não tá dando certo isso, não. O negócio é tão básico que eu não falei nada, velho. Pelo amor de Deus, queridos. Função de tanque é contestar a carga. Boa, caralho. Boa, tira. Aê. Boa, velho. Não tá dando certo isso, não. Também que eu botei a música do holandês voador. Boa. Então, quando a carga estiver passando... Saca só. Quando a carga tá passando na frente do... Do posto de gasolina ali, se você ficar na beiradinha, você acontece a carga e ela não avança. Tá? Se todo mundo ficar recuado no posto, longe da carga, é claro, ela avança. Mas ali é só a função do tanque descer. Tipo assim, a carga tá fazendo a curva, desce. Como a gente tinha Ryan e Orissa, seria legal deixar a Orissa em cima, Ryan desce, acontece e GG. Eu vou de Orissa mesmo? Você fez um vídeo há um tempo atrás... Fiz. Falando sobre... Eu vou de Orissa mesmo? Falando sobre... Que você jogar com bonecos que as pessoas... Tipo, ser troll vale a pena. Não, não, não. Não, não, não. Isso aí era season 3, velho. Isso aí tem muito tempo. Ah, tá. Não ser troll, né? Era mais um... Era um título um pouco chamativo. Não ser troll. Gente, eu vou de Orissa mesmo? Eu vi o vídeo todo. Tipo, eu não sou daquele cara que só olha amanhã. Eu vi boa. Gente, eu tô sendo ignorado. Olá! Eu só queria entender... Sim, Orissa? Seguinte, queridos. Eu vou tentar dormir o baixo, tá? Tem mais... Ou dar granada, é nóis. Ô, eu vou ir de Luce, mano. Ficar atacando o cara pra trás. Não precisa não. Mas isso é bom, porque você dá bucho no baixo, e a gente fumega os escudos dele mais rápido. Que ali eu tenho uma visão boa, mano. Nossa, eu vendo uma meia. Fico fechado. Vamo lá, queridos. Ok, aparentemente eles vão até embaixo, tá? Então só senta na carga aí, põe os escudos. Tô indo, tô indo. Porquinho dormido. Vai ver eu saindo. O que vai baixo? Quando você quiser subir. Tem baixo sim, tem. Tem um baixo bem bom. O baixo precisa de... Não é o Tracer. Me cura, me cura, me cura. Tô com você, velho. Relaxa. Tô com o Rog. Tem o Rog do Rog aqui embaixo. Foi o Rog que eu dormi. E ele não morreu até hoje. Tinha um Rog atrás, velho. Foca. Eu... Eu não... Volta, volta, Ryan. Volta, Ryan. Volta, Ryan. Não precisa não. Eu dou sleep em ele. Eu dei mole, vai. Tirei o passo em cima do poço, mas dei mole também. Não, relaxa. Foca em tirar esse Rog aí. A gente tava com uma quantidade de Pix Bones. Agora, vocês viram que o Hill tá foda, né? Onde é que tá o Bastion? Agora o Bastion tá querendo ficar em cima do... O tempo está acabando. Vem, Rog. Vem, Rog. Senhor Ramaduro. Mata o Bastion, caceta. Ryan, 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 Ryan. Ryan. Boa, time. Bastion dormindo. Só vem, só vem, só vem. Queima, Bastion. Queima, Bastion. Queima, Jesus. Cura, Marcy. Cura, Marcy. Cura. Mata Bastion. Por favor, não morre. Tenta não morrer. Eu tô de útil. Nossa. Mata Bastion. Só atira. Senta o dedo. Eu tô de útil. Senta o dedo. Eu tô sentindo o dedo. Eu tô sentindo o dedo. Respira. Respira. Não vai ninguém, cima da caneta. Tchau, Mei aqui. Aude, aude. Ó, a Rude me puxou. Não, não. Fica na carga, fica na carga. Derrota. Quem não tava na carga? Eu. Tentei a ult da Mei, acabou com tudo. Foi um prazer, Cavaleiros. Ah, quase ganhou, mano. Quase deu bom, véi. Vamos ver quanto que a gente caiu. Fizemos três jogos na MD-10. Caramba. Isso, o cara perdeu muito, véi. Sr. Math. Bronzeordia, ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto